Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos começar por reparar a mangueira do nosso compressor. Como podem ver aqui, a mangueira já está um bocado em mau estado. Isto já está a rachar por todos os lados. Eu, de vez em quando, tenho que cortar aqui um pedaço para colocar de novo. Que isto comece a rachar aqui na zona que alarga um pouco, né? Entra aqui o terminal e começa-se a estragar um bocado. Isto já levou aqui umas coças valentes. Isto também, na altura, tinha caído aqui um solvente. Portanto, podem ver, isto já não está nas melhores condições. Então, já tenho aqui um tubo novo. Eu acho que é um bocadinho mais curto que este. Este dará a volta de 10 metros. E acho que este só tem 8,5 ou 9 metros. Mas, de qualquer forma, vai servir perfeitamente para o que nós fazemos. Porque, na realidade, onde o compressor está, depois com esta mangueira vai chegar a qualquer lado na mesma. Portanto, agora, o que vamos fazer é retirar aqui estes terminais. Vamos desapertar as braçadeiras. Vamos, em princípio, ter de cortar aqui um pouco da mangueira aqui na ponta. Porque não vamos conseguir puxar o terminal. Mas, depois de termos os terminais fora, é só colocar aqui, apertar as braçadeiras e ficamos com uma mangueira nova. Bem, estava a tentar montar aqui os terminais do compressor e isto não entrava bem. Depois é que me apercebi que este tubo é de 8 milímetros e os terminais são de 10. Portanto, este tubo não vai servir. Vamos ver se dá para trocar. Mas, alguma coisa, este tubo também de 8 milímetros, isto dá para gasolina. Porque todos os tubos de gasolina são de 8 milímetros. Ou, regra geral, são de 8 milímetros. Portanto, também podemos reutilizar este tubo para gasolina. Mas, vamos ter de tratar aí de arranjar outro tubo de 10 milímetros de interior. Para que conseguimos fazer o novo tubo aí para o compressor. Bem, pessoal, agora estava aqui a editar o vídeo sobre o motor Frankenstein que a gente montou no carro dia-a-dia. Eu ia agora renderizar. Então, para vocês terem uma noção, isto tem 15 minutos e meio, mais ou menos, de vídeo. E tem aqui já o MSC Afterburner. A gente pode tirá-lo daqui. Vamos, pronto, a ver se isto quer sair daqui ou não. Já saiu. E agora, já temos aqui o job. Isto é, tipo, já a preparação. Já tem aqui as definições todas que eu necessito para fazer a saída do vídeo. Para ele ser renderizado. Então, vamos começar aqui a renderizar. E vamos ver aqui o tempo que isto demora. Então, isto já está aqui a bombar. Não sei se vou conseguir meter aqui. Ah, já está a bombar. Vocês podem ver ali que temos a GTX 1660 Super a bombar. Ali nos 90%. Temos o processador ali mais folgado agora. Porque antes é que ficava sempre esgoelado, não é? E o resto nem sequer era usado. E agora aqui o processador está a, tipo, 50%. Andá ali. Mas temos aqui a nossa nova gráfica a ser puxada. E, bem, portanto, vamos só ver aqui. Vocês podem ver isto... Este projeto é a 60 frames por segundo. E vocês podem ver que ele está a conseguir renderizar acima do dobro dessa velocidade. Portanto, ele depois tem aqui alguns momentos que baixam um pouco. Mas ele anda sempre ali à volta. Portanto, isto agora aqui é, tipo, uma time-lapse. Podem ver aqui. Portanto, aqui tem uma transição. Depois aqui é a parte que está acelerada. Uma time-lapsezita. Então, ele baixa ali um pouco. Mas depois, quando passa para o resto, isto está sempre a bombar. Mas vocês já viram aqui que o hardware está a ser utilizado em condições. Entretanto, eu já volto para vocês verem qual é que é o total de tempo. Aliás, dá para ver aqui. Diz que faltam 7 minutos e pouco. Portanto, a gente depois já... Vamos ver qual é que é o tempo final desta renderização. Bem, a renderização já acabou. E como podem ver aqui, ó. 8 minutos e 43. Portanto, foi bastante rápido. Isto também tinha bastantes time-lapses, este vídeo. Mas podem ver se o vídeo tinha aqui 15 minutos e 34, ou a 35. E ele renderizou aqui 8 minutos e 43. É pouco mais do que metade do tempo total do próprio vídeo. Portanto, podem ver que isto está bastante rápido. Estou bastante satisfeito com esta placa gráfica. Bem, pessoal. Isto assim é um bocado complicado para gravar. Olhem-me para isto. Jesus. Bem, vamos ver se fazemos outras coisas. Bem, já que o meu pai está a fazer ali muito barulho, vamos aproveitar aqui para fazer um grupo no Discord. Pá, em princípio, no início vai ser para a malta se juntar para ajudar a traduzir os vídeos do canal. Se vocês quiserem, mandem aí uma mensagem no Instagram para eu vos adicionar. Mas vamos ver como é que isto funciona, que eu também não percebo patavina desta porcaria. Mas vamos ver como é que corre. Bem, pessoal, e hoje aqui está a ser uma ganda loucura. Vamos agora ver se montamos aqui os pneus nestas jantes. Eu até gostava de ter dado aqui alguns retoques, mas pronto, vai ter mesmo de ir assim. Isto hoje de manhã já fui ver do gás para as máquinas de soldar. Afinal, é um bocadinho mais caro do que eu estava a pensar e do que vi da outra vez. Mas pronto, a gente depois, entretanto, vai fazer um vídeo mais dedicado a isso. Depois também tive de ir à ter rugem em tratar aí do imobilizador de um carro. Também estava a variar, é mais ou menos a situação do outro. Mas este está para programar. Eu já tinha programado. Ou seja, este basicamente é um carro que eu já tinha vendido um distribuidor. Depois tive de arranjar uma centralina para lá também e codificar o imobilizador, que estava marado. E agora voltou a dar problemas. Portanto, aquele carro também se calhar está para levar uma centralina desbloqueada, não tarda nada. Agora, também tinha ido ao Montijo buscar aqui uma das jantes, que é estas jantes alargadas de ferro, que são muito porreiras. Eu gosto muito destas jantes. Tinha emprestado a um amigo meu que faz scans 3D. Então, eu emprestei-lhe esta jante para ele fazer o modelo 3D disto tudo, lá para o portfólio dele. E então, já fui buscar a jante e já tenho aqui também as outras três. Agora, o que vamos fazer é ir ali ao Xerepa, a Negrais, montar os pneus, que eu já encomendei, uns Falcon ZE914. Isto é para o Mar Disturbo. Portanto, agora vamos nos pôr a caminho. Entretanto, também já fui tratar das peças para o motor Strucker. Já tenho ali os pernos. Também comprei um tampão do radiador para este carro aqui, o micro-cinzente, o GPL do ASS. E estou à espera do tubo de admissão. Aliás, são dois tubos de admissão para o BMW. Vocês também viram que o tubo rasgou. E eu vou já montar um que vai anular a tal válvula maluca, ou a borboleta maluca, que é do controle de tração. Vai anular aquilo. E também vou meter o outro tubo que vai à válvula do Relentim. Também é diferente, porque esse material é de Z3. Portanto, agora o que vamos fazer é meter-nos a caminho ali do Xerepa. Isto também não é assim tão, tão longe, mas ainda é um bocadito. Portanto, vamos montar os pneus e a gente já volta. Bem, pessoal, já voltámos de Negrais, a terra dos leitões. Já temos aqui as nossas jantes com as sapatilhas novas. Então, agora o que vamos fazer é descarregar aqui as jantes e vamos também analisar aqui mais ao pormenor que eu tinha de tratar aqui de umas quincadas e não tratei. Teve de ser montado agora porque eu saí com o March há uns dias atrás e basicamente era fazer patinagem artística que os pneus já estão mesmo todos carecas. Então, pronto, vamos tirar isto do carro. Vamos também começar a ir a tratar do jantar para daqui a nada fazermos aí uma live. Ou seja, mais uma live aí no canal do Baguete. Mas olhem aqui esta maravilha. Por acaso, estas jantes, eu adoro estas jantes. E como o carro é preto, isto é para o Mar de Estúrbio, fica sempre bacana jantes douradas num carro preto. E pronto, já tirámos as jantes do carro. Podem ver, epá, estas jantes são muito fixas. Olhem aqui o alargamento que elas têm. Isto não é bem alargamento. Isto, na realidade, são umas jantes que eram Volkswagen. O barril é Volkswagen. E depois, um amigo meu inglês, quando eu fui lá buscar o Marques, depois fiquei com estas jantes, o que ele fez foi retirar aqui o prato central e colocou o prato de Nissan. E assim ficou na mesma com uma jante que não foi cortada. Tem 6 polegadas de largura na mesma. E depois colocou só o centro aqui da Nissan. Pá, até ficou tudo porreiro. Pelo que eu estive lá a ver, quando estavam a montar os pneus, só o matrase é que tem um ligeiro empenho. Pá, nada de especial. Vamos ver se não dá, assim, grandes problemas. Em princípio, não. Mas podem ver, por exemplo, onde é que está. Esta aqui, tem esta quincada. Mas há uma que está ainda pior. Já não sei qual é que é. Há esta aqui. Esta aqui tem aqui uma grande quincada. Aqui deste lado. É, pequenas ressadelas, salta a tinta. Pronto, fica assim com um aspecto um bocado manhoso. Eu era para ter tratado isto. É pá, mas eu precisava mesmo de montar os pneus. Então o que eu vou fazer depois é isolar aqui esta zona toda. Pá, vou dar aqui um toque lixa. Vou aplicar um pouco de tinta dourada à mão. Tentar não fazer cagada aí que se note assim muito. Mas há aqui outras que não têm assim nada do outro mundo. Por exemplo, esta só tem mesmo aqui um pequeno toque. Nada de especial. Esta aqui também não parece ter assim nada de especial. Isto também não manuseia. Às vezes também se dá aí um toque e está o outro. Mas pronto. Dentro aqui do possível, elas estão o melhor mantidas possível. Mas pronto, podem ver aqui. Isto foi uma pequena ressadela. Elas como também são um pouco alargadas, às vezes é um bocado complicado ter noção onde é que a gente está a chegar ao pé do passeio ou não. E às vezes dá aqui estas estrapalhadas e dá estas aventuras. Portanto, olha, vamos ter agora aqui a gente. Depois, entretanto, mostra a montagem no outro vídeo. Ou se calhar no fim deste vídeo. Depois a gente já vê aí a melhor solução. Também temos aqui um tampão de radiador para o micro cinzento. Que eu estava a ver a outra borracha do tampão que lá está. Aqui esta estava assim a ficar um bocado achatada e um bocado deformada. Portanto, isto também é uma coisa muito barata. Mas vale a pena trocar logo isto. Senão pode vir a dar problemas mais tarde. E depois temos aqui também os parafusos da cabeça do BMW. Que eu tinha tido aí um stress com os parafusos da Victor Heinz comprados na Autodoc. E este eu já estive a ver também. O stress que eu tive era as roscas virem marcadas. Eu acho que também há aqui um ou outro. Dá para ver ali aquele brilho estranho. Eu acho que também existe aqui um ou outro que pode estar com algum toque. Mas pronto. Eu depois, entretanto, vou confirmar. Isto também vem tudo aqui ao molho. E fé em Deus, como podem ver. Isto também não acho que tenha jeito nenhum. Mas pronto. É o que é. Vamos ver depois se está tudo ok para continuar a montar a cabeça do BMW. Aqui a tampa é muito fácil de substituir. É só mesmo desenriscar. Portanto, esteve aqui um pouquinho de anticongelante. Não faz mal. E agora vamos colocar aqui a tampa nova. Isto é muito simples. Feitinho. Entretanto, também fiquei aqui com algum material de um amigo meu. Podem ver aqui. É um bloco, uma cabeça e uma tampa das válvulas. Temos também ali o cárter. Isto basicamente é um motor desmontado. Temos ali uma régua de injeção. Temos aqui também as chumaceiras da cambota. Árvores de camos com os carretos. Temos aqui também um distribuidor. Um corpo de admissão. Isto são as peças mais problemáticas na realidade do distribuidor e o corpo de admissão. Temos aqui umas embreagens. Um coletor de escape. Dois coletores de admissão. Temos aqui a própria cambota. Bomba de óleo. Volantes de motor. Está ali pistões também. Acho que estão ali. Estão ali dois pistões. Não. Estão ali os pistões todos. Pá. Isto é basicamente um motor e mais uns restos de outro que ele já não precisava. Pá. A gente então fez negócio e que se calhar ainda me vai dar ajeta em algumas das coisas. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo. Partilha com os teus amigos. Considere subscrever o canal caso ainda não o tenhas feito. E ativa o sino para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima. E ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos.